Meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, tô voltando com mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os meus produtinhos preferidos do momento ou favoritos do momento Então, se vocês querem assistir esse vídeo vem comigo Então, amores decidi trazer esse vídeo hoje mostrando quais os meus produtinhos favoritos no momento, os que eu mais gosto de usar, o que eu acho deles e tudo mais porque eu acho legal e interessante mostrar qual as minhas preferências mesmo eu trazendo resenhas, mostrando os meus produtos pra vocês, eu tenho os meus preferidos e eu acredito que vocês também tenham os produtos preferidos de vocês desde shampoo a tudo, gente. Então, hoje eu vim mostrar pra vocês Hoje vai ser um pouco difícil de gravar porque é final de semana e final de semana minha rua é mais movimentada do que no meio de semana. Então, talvez tenha um barulho em excesso, mas vamos superar. Então, decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês conhecerem também quais são os meus produtos preferidos. Então bora lá pro vídeo. Gente, de shampoo vou mostrar os shampoos que eu tenho preferidos. Eu precisava trazer porque eu tenho algumas coisas pra falar sobre esses shampoos pra vocês, tá? Primeiro shampoo, porque é baratinho e muita gente pode não dar nada por ele, mas ele é maravilhoso gente, é o shampoo Darling sério, sério, sério sério. Esse shampoo é muito bom pelo menos o meu cabelo aceitou muito bem ele, né? Porque costuma, às vezes, o meu cabelo não se dá com algum tipo de shampoo do shampoo ressecar muito o cabelo do cabelo ficar horrível e com o shampoo Darling eu não sinto isso. Quando eu lavo meu cabelo com ele eu simplesmente amo o efeito que ele deixa no meu cabelo ele não deixa meu cabelo ressecado não deixa meu cabelo rígido ele é maravilhoso pra lavar o cabelo então ele não poderia ficar de fora de jeito nenhum na minha lista de produtos favoritos do momento e quando acabar eu vou querer comprar outros outros shampoos Darling porque eu gostei muito da textura eu gostei muito de como o meu cabelo fica claro que vai de caso pra caso tem cabelo que não se dá com esse shampoo mas o meu, graças a Deus, se deu gostei bastante meu cabelo é um pouco difícil de se dar com shampoo então o que eu vou mostrar pra vocês aqui é porque realmente meu cabelo gostou muito eu tenho uma dificuldade com relação ao shampoo sabe? Eu sempre usei muito da Plus Belly que meu cabelo se dá muito com ele muito mesmo e aí eu decidi testar outro comprei esse Darling amei de paixão mesmo e os outros que eu vou mostrar pra vocês também tá? Então Darling é um dos meus favoritos outro shampoo, gente que eu simplesmente amei amei muito, muito mesmo é o da Pantene sério eu tenho dois shampoos da Pantene eu tenho esse e tem um outro eu vou mostrar o outro pra vocês e o meu cabelo simplesmente amou esses shampoos da Pantene ele dá uma ele tem um cheiro maravilhoso ele tem uma espessura maravilhosa ele é maravilhoso enfim resumindo esse shampoo tá? e esse aqui é o Fosso e Reconstrução muito bom pra quem tá precisando reconstruir ou de força aí pro cabelo então gente é um shampoo que eu indico pode ser que o seu cabelo não se dê com poder gente, todos os produtos daqui pode ser que o seu cabelo realmente não se dê isso é normal isso é normal acontece que o cabelo realmente não se dá bem com alguma máscara com algum tônico com algum shampoo com algum condicionador e tá tudo bem tá tudo certo mas eu posso me indicar um shampoo muito bom pra vocês Darling tá? de baratinho o Darling com certeza entra na lista e... mais um carro hoje a cada frase eu tenho que parar por causa do barulho e isso quebra o meu raciocínio então eu tô no meio do raciocínio e eu simplesmente quebro esse raciocínio e é muito ruim porque eu perco o ritmo do que eu tô falando mas se fosse uma mista é um shampoo muito bom pra vocês de baratinho eu uso o primeiro Darling e o de um pouco mais caro o da Pantene sério mesmo tá? muito bom isso daqui e o outro da Pantene também que eu queria mostrar pra vocês é esse aqui ó é o Água Micelar acho que muita gente conhece ele porque ele é muito usado em receitinhas caseiras shampoo de hibisco de café eu já vi ele muito em receitinhas caseiras sabe? e ele é muito bom esse shampoo aqui olha o tanto que tem dá até dó muito cheiroso absolutamente cheiroso muito gente é fora de sério o cheiro desse shampoo eu amo de paixão e esse shampoo aqui ele limpa ele é limpeza profunda mesmo ele limpa muito bem o cabelo muito bem mesmo mas top também top top mesmo amores não poderia ficar de fora os condicionadores desses dois shampoos que eu mostrei pra vocês sério espetacular esse condicionador aqui é do Fosso e Reconstrução a espessura o jeito que o cabelo fica depois que você vem com o condicionador é pra quem já usou Pantene e o cabelo se adaptou deixa aqui nos comentários porque esse salão hein gente é muito bom esse aqui tá até acabando já aqui ó depois desse no fim desse negócio aqui ele tá tá quase acabando porque eu uso muito porque eu uso muito devido ao o Darlene não ter também condicionador eu acabo usando esses aqui pra pra finalizar então ele tá quase acabando gente esse condicionador aqui pra mim de todos os condicionadores que eu já usei mas agora recentemente dos produtos dos condicionadores recentemente que eu já usei esse aqui é o primeiro da lista de condicionador tá fora de sério muito top muito bom fenomenal fenomenal sério mesmo então ele tá o top assim de condicionador quando eu precisar comprar outro com certeza ele vai estar na minha lista porque ele é maravilhoso e esse aqui também muito bom tá tá acabando gente são poucos eu separei poucos produtinhos porque era mais pra mostrar realmente os preferidos mesmo os que eu uso com mais frequência o que vamos supor que eu vou ter que lavar o cabelo rápido e fazer coisas rápidas basicamente os produtos que eu usaria entende tem outros que eu gosto muito mas assim de preferência mesmo que eu posso usar várias vezes que eu uso várias vezes que se tiver que dar preferência eu dou são esses tá de máscaras agora gente máscaras você vai apenas duas gente sim duas máscaras porque eu tinha que colocar mais preferidas mesmo sabe bem preferidas que eu amo usar e que se eu pudesse eu usava em toda etapa de coração se eu pudesse eu usava em toda etapa eu sei que não dá porque tem outras etapas do cronograma capilar mas se fosse uma escolha minha então essa máscara aqui mais uma moto ok bom essa máscara da bioestratos aqui que eu recebi na escrita que eu estou mostrando nos vídeos recebidos gente essa máscara aqui ela é muito top vocês não tem noção ela é muito cheirosa ela é muito deixa o cabelo muito liso maravilhoso não tem palavras e tem resenha dela já aqui no canal se você quer conhecer mais esse produto ou resenha dele eu posso deixar aqui em cima pra vocês isso é uma máscara que eu amo usar amo 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 de coração ela tá aqui ela tá bem aqui sabe então daqui a pouco acaba vou ter que achar outra pra comprar porque essa máscara é muito top ela dá uma alinhada nos fios ela traz um liso ela é cheirosa maravilhosa maravilhosa então tá no meu top de produtos favoritos e a outra máscara gente é uma máscara mais baratinha que é a da escala de Vino Potão eu simplesmente amo essa máscara eu amo ela tipo quando eu vou fazer alguma coisa rapidinha que eu não vou gravar que eu só vou cuidar do cabelo ela entra na minha lista eu uso ela então assim não tem nem como essa máscara aqui pra mim pro meu tipo de cabelo pro meu cabelo na verdade ela não é uma máscara cheirosa mas assim toda vez que eu passo ela no meu cabelo meu cabelo agradece muito meu cabelo fica muito bom dá pra sentir a gente quando ainda mais se a gente cuida muito do cabelo a gente sente quais produtos o nosso cabelo comporta melhor entende? dá pra saber ainda mais gente que usa muitos produtos sempre quando você usa um produto você sempre vai ter um preferido que você vai querer usar toda semana toda semana toda semana e essa máscara da Bivistratus e essa aqui da escala Divino Potão são elas se eu pudesse usar toda semana eu usaria e pra finalizar os tops produtinhos que não poderia faltar é o meu defrisante de vinho da Soft Hair gente esse defrisante aqui ele é simplesmente maravilhoso sinceramente quando acabar este eu vou comprar outro da Soft Hair eu tenho da Salon Line eu gosto do da Salon Line mas de preferência é esse sabe às vezes eu tô ali pra fazer uma escova se for pra me escolher entre o da Salon Line que é o meu liso por esse eu escolho esse tanto que eu tô usando ele muito bom os termos protetores e os defrisantes da Soft Hair são muito bons são muito bons tipo claro que vai do caso do cabelo aceitar mas se você tá procurando um bom protetor térmico difícil gente eu fico indignada você tá procurando aí um protetor térmico não sabe qual que compra eu indico muito da Soft Hair de coração de verdade eu uso muito isso aqui eu uso desde a época do meu corte químico que eu passei a usar protetor térmico e eu comprei um outro da Soft Hair e eu comprei o do da Salon Line que eu também achei bem conto tava muito ansiosa pra testar ele porém usando no dia a dia fazendo as coisas mas a gente tem nossas preferências então esse aqui com certeza entra na minha lista de preferidos com certeza quando acabar esse daqui eu vou ter que comprar outro da Soft Hair porque mesmo que eu goste do da Salon Line eu ainda prefiro da Soft Hair então é isso gente mais um preferidinho aí pra vocês e mais uma diquinha também caso vocês estejam procurando aí um termo protetor tá bom e não mais meus amores foram estes os produtos eu não coloquei tônico não coloquei nem finalizador nem nada disso eu procuro usar e se tiver uma oportunidade de usar eu vou usar e é isso então foi mais por esse critério que eu fui é porque eu realmente gosto mesmo gente tá no meu favorito é porque eu amo e gosto de paixão nesses produtos então meus amores foi esse vídeo eu quero muito que vocês deixem aqui embaixo qual produto de vocês preferidos tá eu quero que vocês deixem se for shampoo vocês deixem o nome do shampoo condicionador a máscara o finalizador por favor deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber quais são os seus produtos preferidos do momento tá porque sempre tem o nosso queridinho né gente esse vídeo acaba eu quero mandar um beijo aqui eu até anotei aqui os nomes tá eu quero mandar um beijo para o projeto Rapunzel 2020 Elaine se eu falar os nomes errados me desculpa tá gente Elaine Elis Dita Billy e Andrea beijo enorme para vocês um abraço enorme também e também queria mandar um beijo para a Luzia de Jesus tá beijo enorme para vocês meus amores muito obrigada por me acompanhar por estarem sempre aqui comigo tá bom muitos beijos e um abraço enorme para todos vocês tá bom então foi esse vídeo espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o like aqui para mim que ajuda muito no canal não se esqueça também de se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito conheça o canal tem vários outros vídeos aí e também me siga no meu Instagram que eu vou deixar bem aqui embaixo para vocês tá bom muito muito obrigado para quem me assistiu até aqui um beijo enorme para vocês e tchau tchau